Bendita é o fruto entre os homens, agora. Aranha da Jess. Aranha da Jessé. Bendita é o fruto entre os homens. Que rapaz. Maravilhosa. Ai, Vivericórdia. Pega aqui um repelentinho. Repelente afasta a formiga? Não, pelo menos ela não vai em você, né, Eli? Envie por um Whir. Se inscreva no canal e ative o sininho para os homens e ative o sininho. É ative o sininho do nosso vídeo. Saiba a próxima vídeo. Então, o que eu tenho que fazer? Bem, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Obrigado.